Um, dois, três, já chegou o verão, o céu está azul, mas eu tô infeliz porque você não me quer mais. Mais uma vez você quis zumbar em mim, se eu choro você errei por trás, você não me quer mais. Já me lembro se eu falo com você, já tem que explora até o que mais me abraçar, eu acho que você não me quer mais. Você não me quer mais. Você sou isso, nós não vamos, mas isso não faz mais porque você não me quer mais. Tem outro cara que fala com você, e eu chego até a pensar que você não me quer mais. Só que assim eu falo com você, já tem que explora até o que mais me abraçar, eu acho que você não me quer mais. Caso inédita do lugar, eu acho que eu não me abraço, eu acho que você não me quer mais. Eu acho que você não me quer mais. Obrigado.